Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpé na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O primeiro-ministro português disse que Portugal está disposto a enviar equipamento para ajudar as Forças Armadas Moçambicanas no combate ao terrorismo. Há uma parte do equipamento que a própria União Europeia fornece, já está em Moçambique e creio que será entregue a quando a visita do alto-representante José Borrell, agora no próximo dia 9. Há um outro tipo de equipamento que o Moçambique tem listado como necessidades, que temos que trabalhar, quer no quadro da União Europeia, quer porventura, entre um conjunto de países da União Europeia, para se poder completar esse apoio, para que toda esta operação, para além da formação, depois tenha as ferramentas necessárias para a ação. Mas por parte de Portugal, há disponibilidade para complementar com equipamento militar este treino? Claro, há essa disponibilidade. O Moçambique conhece qual é a nossa disponibilidade. É preciso saber se a nossa disponibilidade se engaja com as necessidades que Moçambique tem. Inclui armamento? Inclui naturalmente armamento, porque não vai haver militar, só entra em a ação, não basta o treino. O presidente da República Moçambique admitiu que Portugal pode vir a integrar a lista de países isentos de visto de entrada no território. Os moçambicanos têm tido mais dificuldades para vir a Portugal do que o inverso. O que significa que essa pergunta, a resposta até ontem. Mas ainda vou elaborar mais um bocadinho. Nas 20 medidas que estão no pacote de facilitação à economia, uma das questões é exatamente vistos. Então essa pergunta, para nós, talvez meu irmão aqui, nós não teremos esse problema dentro de pouco tempo. Só uma questão de ir formalizar e vermos quais são os países que fazem parte da lista automaticamente aceito. Assim como eu faço quando vou para Zimbábue, na fronteira, carimbamos quando eles vêm para aqui e irem. Queremos fazer isso. Obrigado. É óbvio, acho que para todos nós, que a excelência do relacionamento político, ao nível da CPLP, a intensidade do relacionamento de um lado, tem que ter uma tradução na vida do dia-a-dia dos cidadãos. E a primeira tradução que pode ter é que um moçambicano que quer entrar em Portugal tem as portas abertas para entrar em Portugal e um português que quer vir a Moçambique continua a ter as portas abertas para poder vir a Moçambique. É isso que é importante que aconteça para fortalecer o relacionamento na nossa comunidade. E como disse muito bem o Sr. Presidente, não somos países de risco entre nós. E entendemos bem todos a falar a mesma língua. António Costa disse que gostaria de ver o gás natural ali que é feito o moçambicano a entrar na Europa através do porto de Sinés. Nós temos todo o interesse em que, obviamente, a partir do momento em que esteja desbloqueada a construção da interligação de gás entre Portugal, Espanha, Espanha e França, todo o gás natural que possa vir desta região possa entrar na Europa através do porto de Sinés. Mas estamos a criar as condições para que, enquanto é construído este gasoduto, o porto de Sinés possa funcionar como um porto de transfega do gás natural. E o porto de Sinés tem condições únicas, porque é na costa atlântica o porto mais próximo da costa do continente africano, é um porto de águas profundas, é um porto que não está sobrelotado como estão os portos do centro e norte da Europa, e onde, portanto, a operação da tracação de transfega é mais rápida, e se tivermos em conta, por exemplo, para os portos da Holanda, significa uma poupança de dois dias a ir, dois dias a vir, o que significa uma poupança de quatro dias por viagem. Tendo em conta que os grandes metaneiros são um bem escasso a nível mundial, poupar quatro dias em cada viagem é aumentar imensa a capacidade de exportação e de fornecimento de gás. E por isso, o gasoduto é obviamente uma peça essencial, mas até o gasoduto estar construído, nós podemos desde já utilizar o porto de Sinés, e naturalmente, o gás moçambicano, se dá muitíssimo bem-vindo se escolher o porto de Sinés como o primeiro ponto de entrada na Europa. O movimento cívico MUDE divulgou a sua contagem paralela dos resultados das eleições angolanas. Aponta para um empate técnico entre o MPLA e Unida, ambos com 48% de votação. Eu acho que a CNE já desrespeitou e atropelou todas as leis possíveis ao não afixar, portanto, negou-nos a transparência de ter acesso às atas, ao não afixar as atas em todas as assembleias de voto. A Unida tem uma responsabilidade acrescida perante a sociedade, porque para além de ser o único partido que tinha delegados em todas as mesas pela primeira vez, ou em quase todas, nós vimos atas em que não havia delegados de lista, portanto, eles têm em sua posse a totalidade das atas. Eles estão a fazer uma contagem paralela, não é uma projeção. E ontem fizeram um anúncio bastante contundente, em que vão pedir a impugnação de todo o processo. Então, eu não sei até que ponto é que a contagem em si passa a ser o ponto fulcral. Mas era muito importante que eles apresentassem os dados e as proporções da sua contagem, ainda que eles estejam nessas margens apertadas. comprovar que o resultado oficial é mais que duvidoso, obriga, devia obrigar, por consciência e por lei, a uma confrontação dos resultados, das atas. E nós, público, nós eleitores, é tudo o que nós queremos. Queremos ter a certeza da fiabilidade dos atos, dos resultados apresentados pelo órgão oficial, e daí a nossa petição pedindo que sejam publicadas as atas. Não devíamos ter que pedir, isso devia ser simplesmente o ato natural de quem tem sobre si uma desconfiança da sociedade ao ponto de se pôr em causa a respeitabilidade da própria instituição. Dezenas de guardas prisionais de Portugal realizaram uma visília diante do Ministério da Justiça. Os manifestantes protestaram contra a estagnação da carreira e o déficit de pessoal nas cadeias. Acusa o governo da falta de diálogo. A tutela já ficou de nos ouvir e as nossas reclamações há algum tempo. Já enviamos o pedido da audiência há tempo demasiado no nosso entender. Como não fomos recebidos, vimos cá mostrar as nossas reivindicações e o nosso descontentamento. Quais são as vossas reivindicações neste momento? Nós temos uma carreira estagnada, está parada na água a nossa carreira. Temos guardas com 22 anos à espera de promoção. Temos um sistema de avaliação vetusto, em algumas formas até consideramos ilegal. Temos toda a carreira parada, estagnada. Há uma série de regulamentos que deviam ter saído já e sido publicados em 2014. Estamos em 2022. Queremos já ser tempo de serem publicados. A que outros problemas atravessa a guarda prisional? Sabe-se que há um déficit de guardas. Pode-me descrever essa situação. Isso é o nosso maior busilis, mesmo a falta de guardas. Devíamos ser, pelo mapa pessoal da Direção-Geral, quase 5 mil. Somos 4 mil e 100. Os concursos abrem. Neste momento não chegam os candidatos para o número de vagas. A tabela remuneratória das forças de segurança, no caso do corpo da guarda prisional, tem de ser revista, porque senão esta carreira e as forças de segurança dificilmente vão encontrar candidatos para as suas fileiras. O déficit neste momento não chega, chegará à volta de 800 guardas, mas vai-se agravar nos próximos 2 anos, 2, 3 anos, porque temos em condições para ir reformado cerca de, passa de 800 guardas também. Há alguma intenção de entregar algum documento ao Ministro da Justiça ainda hoje? Lá está a intenção da parte do sindicato, é sempre estabelecer pontos de diálogo e temos aqui um documento para entregar à nossa tutela. Haja boa vontade da tutela, nós estamos prontos a dialogar e está aqui o documento para ser entregue. Em Portugal, o pacote de apoio das famílias que o Conselho de Ministros aprovou tem um valor global de 2.400 milhões de euros. A verba tem como objetivo mitigar o impacto do aumento do custo de vida no rendimento. Dirijo-me hoje às portuguesas e aos portugueses no sentido de lhes comunicar as oito medidas adicionais aprovadas no Conselho de Ministros extraordinário desta tarde para apoiar de imediato o rendimento das famílias e as ajudar a enfrentar o aumento do custo de vida. O Governo decidiu atribuir um pagamento extraordinário no valor de 125 euros a cada cidadão não pensionista com rendimento até 2.700 euros mensais. O Governo decidiu ainda, independentemente do rendimento da família, o pagamento extraordinário de 50 euros por cada descendente, criança ou jovem que tenham a cargo. Assim, por exemplo, um casal com dois filhos a cargo e em que ambos tenham um rendimento individual até 2.700 euros mensais, receberá, em outubro, um pagamento extraordinário de 350 euros. O Governo decidiu também que os pensionistas receberão um suplemento extraordinário, equivalente a meio mês de pensão. Esta medida extraordinária, equivalente a mais 50% do valor habitual da pensão, será paga de uma só vez já em outubro. Nas mãos do Governo, como todos sabemos, não está a capacidade de impor a paz e terminar a guerra. E temos bem a consciência de que nenhuma medida mágica apaga o efeito de um conflito armado como o que estamos a viver. Mas, graças à gestão orçamental responsável, que tem garantido contas certas, podemos adotar com segurança este novo conjunto de medidas, que só este ano terá um custo adicional de 2.400 milhões de euros, exclusivamente dedicados às famílias. Estas medidas somam-se aos 1.600 milhões de medidas implementadas no primeiro semestre deste ano e que estão atualmente em vigor. O que significa que, ao todo, o Plano do Governo, para fazer face aos impactos da subida dos preços, já atinge 4.000 milhões de euros. É importante para as famílias saberem que dois bens essenciais, como são a habitação ou os transportes públicos, vão ter um aumento de 2% da habitação, e não mais do que isso, e vamos ter os preços congelados nos transportes públicos. O suplemento extraordinário é pago a todos os pensionistas cujas pensões estão sujeitas à atualização anual. Como sabe, a lei só exclui da atualização as pensões acima de 12 A's, que são pensões que devem estar acima dos 5.800 e muitos euros. Portanto, eu diria que 99,9% dos pensionistas vão receber meia pensão no próximo mês de outubro, ou seja, no próximo mês de outubro, para além da sua pensão normal, vão receber ainda mais 50%. E é este aumento, este suplemento extraordinário, que somado aos aumentos de 4,43%, 4,07% ou 3,53%, garantem a todos que até final de 2023 recebem, como é de seu direito, uma reposição do seu poder de compra de 8%, 7,64% ou 7,10%. O Presidente da República acaba de promulgar as medidas excepcionais de apoio às famílias. Que leitura faz do timing do Presidente da República? Bom, coerência. O Sr. Presidente da República entendeu que as medidas eram urgentes e maior urgência não podia ter havido. Ainda há pouco fui ao Sr. Presidente da República a apresentar as medidas. O decreto está na presidência. Foi agora promulgado. E quanto à questão que a sua colega da Rádio Renascença perguntou, qual era a avaliação que o Sr. Presidente da República fazia, se tivesse feito negativa, teria vetado o diploma. Está promulgado. Muito obrigado. O Ministro das Finanças de Portugal disse que o pacote de apoio às famílias é eficaz e prudente, sem colocar em causa a meta do DFC e da dívida. Este é, em primeiro lugar, um programa que é eficaz na resposta às famílias. Eficaz, desde logo, porque enfrenta o fenómeno da inflação com a escala e com os desafios que ela coloca. Eficaz também, porque este é o programa mais vasto do ponto de vista da abrangência que é conhecido que tenha sido realizado no nosso país. É um programa que abrange a larguíssima maioria da população portuguesa, como beneficiários, mas também este, de forma muito clara, muito decidida, um programa dirigido às classes médias. E esta é a primeira marca distintiva. Um programa eficaz em enfrentar o desafio que temos pela frente. Este é um programa que é prudente relativamente às finanças públicas do país. É um programa que atribui, que devolve rendimentos, que resolve problemas críticos na evolução dos preços, mas falo com prudência, com passos certos, passos seguros, os passos de quem quer, acima de tudo, distribuir hoje, mas não ter, em nenhuma circunstância, que voltar a pedir amanhã. E esta marca de prudência é uma marca fundamental no desenho deste programa, porque mantemos inalterados os objetivos do déficit orçamental, que não cresce na decorrência deste programa, e mantemos inalterados os nossos objetivos de dívida pública, que não aumentam na decorrência deste programa. Chegaremos ao final deste ano, mantemos o objetivo relativamente ao déficit orçamental, por isso nós teremos o sexto melhor déficit orçamental de toda a União Europeia, e teremos a terceira maior redução da dívida pública de todo o espaço da União Europeia. Este indicador é da maior importância. Se se recordam a quando da apresentação do Orçamento de Estado, definimos como um objetivo político central do Governo, podermos retirar Portugal da lista dos países mais endividados. E aquilo que quero transmitir é que, com a aprovação deste programa, nós mantemos esse objetivo, e temos toda a informação que nos indica que nós vamos cumprir esse objetivo, até ligeiramente melhor do que aquilo que era estimado, com uma dívida pública que se irá situar abaixo dos 120% do produto. Um grupo de mulheres guineenses está a produzir roupa e utensílios, como mochilas ou com pano de pente. Quer quebrar o mito de que a mulher que trabalha o pano morre. A cooperativa Bondes, é composta por oito profissionais e doze estagiárias, está a produzir roupa e acessórios utilizando pano de pente, que as próprias confeccionam, para quebrar o mito na Guiné-Bissau de que quem deve fazê-lo é apenas o homem e a mulher que trabalha o pano morre. Não é verdade, já fazemos pano, quantas mulheres já fazem esse trabalho, então quebramos o mito. Fizeram isso, essa barreira, porque são os homens que fazem o pano. Se as mulheres vão fazer o pano, quem é que vai comprar o pano do homem? Então, é uma barreira para as mulheres poderem continuar a comprar o trabalho do homem. Não é fazer concorrência ao homem, mas sim é fazer o pano para mostrar que também a mulher pode fazer o pano, porque aqui os homens é que fazem o pano, mas na nossa costa, todo esse país africano, Togo e até a Ásia também, o Timor-Leste, são as mulheres, são o trabalho das mulheres. O grupo, enquadrado pela Igreja Católica, ocupa uma vasta área no bairro de São Paulo, nos arredores de Bissau, contando com uma escola, um lugar de culto, uma loja e um ateliê, onde 20 mulheres aprendem corte e costura. O espaço ainda alberga cerca de 30 meninas, que aí se deslocam de segunda à sexta-feira, durante as férias escolares, para aprender a fazer o crochê. A cooperativa Bondi surgiu em 2018, com a finalidade de poder apoiar as mulheres, sobretudo aqui formamos muitas mulheres, desde 1994 até aqui. Então muitas das pessoas saem daqui e ficam sem máquina, sem poder continuar a fazer aquilo que aprenderam aqui, que é para poderem ganhar o seu pão de cada dia. Então resolvemos organizar e decidimos criar a cooperativa Bondi, com oito mulheres, para poderem também trabalhar e ganhar o seu pão e ajudar os outros, porque aqui também funciona como escola. Para já, a cooperativa vende toda a produção numa pequena loja, que já foi visitada, entre outros, por assessores do presidente de Portugal, a quando da visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Bissau, em maio do ano passado. Mas o sonho é ter um espaço no centro da capital, e enquanto isso não acontece, os produtos são vendidos em feiras e exposições. A Ribeira Brava, ilha de São Nicolau, é uma das mais antigas vilas cabo-verdianas. Está a guardar há vários anos pela elaboração do plano de salvaguarda. A medida vai permitir conservar aquele centro histórico, protegendo-o da pressão urbanística. A Ribeira Brava, uma das mais antigas vilas cabo-verdianas, aguarda há vários anos pela elaboração do plano de salvaguarda, que permita conservar aquele centro histórico, com quase três séculos, protegendo-o da pressão urbanística. Fundada em 1731 na ilha de São Nicolau, a vila possui uma traça arquitetónica que testemunha a história e a vivência dos seus habitantes em particular, e de Cabo Verde no geral, o que levou à sua classificação como património nacional. Mas o presidente da autarquia alerta que, sem um plano de salvaguarda, será difícil de manter. É de lamentar o facto daquilo que contribui, que esta ilha, este município em particular, deu a estar em Cabo Verde e ver a degradação dos patrimónios, mesmo a vila, necessitando de um plano de conservação, mas também de reabilitação, de restauração. Estamos a falar de Ribeira Brava e a importância que teve. Estamos a falar da Sé Catedral, da zona do terreiro e outros edifícios históricos, mesmo aqui na Câmara Municipal, onde viveu o Manuel Lopes, um grande escritor caberdiano, e entre outras referências que podiam ser citadas aqui. Eu penso que é uma referência histórica e de relevância a nível mundial. De Ribeira Brava não é só Cabo Verde, de Ribeira Brava tem uma história interessante. Diante daquilo que foram os governadores, os administradores, penso que podia-se fazer mais, e acho que seria fazer jus à história e à contribuição que este município deu e tem dado ao desenvolvimento deste país. A promessa de elaboração de um plano de salvaguarda para aquele centro histórico, para definir legalmente os limites das intervenções que podem ser realizadas, bem como as prioridades de reabilitação, chegou a ser tema da visita do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, à Ribeira Brava, em fevereiro de 2020. Mas a pandemia de Covid-19 rapidamente deixou o tema de novo, no aparente esquecimento. Se a nível da classificação nacional estamos no ponto e temos só o estatuto de centro património, mas diante daquilo que muitas vezes a necessidade de intervir e tentar mudar aquilo que é, digamos, a realidade e, sobretudo, alguma pressão do ponto de vista da modernização desta cidade, e quando há construtores que têm vontade de fazer grandes prédios, nós tentamos contornar a situação diante daquilo que são as limitações do ponto de vista legal e, não só a nível técnico, a necessidade de ter um gabinete de apoio à Câmara no sentido da continuação da preservação. O Autarca defende que a Ribeira Brava e o seu centro histórico de traça ainda quase original têm tudo para outros voos, inclusive a classificações internacionais, mas tudo também depende desse plano de salvaguarda. José Martins diz que no passado chegou a ser feita alguma conservação do centro histórico, mas que adaptar essa história às inovações atuais e à pressão da construção exige medidas urgentes. O secretário-geral comunista de Portugal considerou que os Estados Unidos, Bruxelas e a NATO estão a fazer tudo para continuar a guerra na Ucrânia. Não revelam qualquer preocupação face às condições de vida das populações. Os desenvolvimentos da situação na Ucrânia, com os seus sucessivos agravamentos, que o PCP oportunamente condenou, inserem-se nesta realidade com consequências para todo o planeta. A escalada da guerra na Ucrânia, a espiral de sanções impostas pelos Estados Unidos, a União Europeia e a NATO, com a cumplicidade do governo português, são indissociáveis da desenfriada especulação e aumento dos preços da energia, dos alimentos, de outros bens de primeira necessidade, do ataque às condições de vida dos povos, arrastando o mundo para uma situação ainda mais grave no plano económico e social. A realidade está a demonstrar quem tudo faz para que a guerra não termine, quem tudo faz para acumular lucros colossais com a sua continuação, como o complexo militar e industrial e as grandes transnacionais da energia e da alimentação. Sim, já se percebeu, a quem serve a guerra, quem ganha com a sua continuação, quem beneficia com o sofrimento dos povos, os que apostam em armas e mais armas, em guerra e mais guerra, fazem-no porque vêem nisso fonte de lucro e de especulação. Razão tem o PCP a estar desde a primeira hora do lado da paz contra a guerra. Razão tem o PCP a defender uma solução política para o conflito, que ponha fim a uma guerra que dura já há oito anos. Os povos querem paz, não guerra. O PCP está, como sempre esteve, do lado do respeito dos direitos dos povos, incluindo o direito à paz, a decidir soberanamente o seu caminho de desenvolvimento. Uma paz que só será possível com justiça, que tem de ser conquistada a par com a luta contra a exploração e a operação. O nadador Diogo Ribeiro chegou a Lisboa depois de conquistar três medalhas de ouro nos Mundiais das Uniones no Peru. Confessou que já sonha com a presença nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. É uma boa motivação também para trabalhar para o futuro. Algum dia o senhor devia chegar pelo alto, como já chegou, e também já agora. O sonho é que tem para a sua carreira? Não é muito jovem? Estávamos à espera de quatro medalhas, também com os 100 livros. Não, se calhar, os três ouros. Mas isso foi bastante bom. Já tinha o recorde na cabeça, como já tinha dito. E isto também serve uma motivação muito grande para trabalhar para o futuro. E espero que o futuro ainda seja mais brilhante e que, sei lá, até um dia uma medalha nos Jogos. Há um ano estava numa cama sem mexer e agora estou melhor que nunca. Vamos ver se consigo manter a minha mente focada e não fazer precaria nestas férias. Espero que não. Mas foi bastante difícil e a minha família esteve sempre ao meu lado. os meus treinadores, o staff todo e os meus amigos e todos os meus colegas treinam comigo. As malas não vieram, mas as medalhas... Sim, as malas mais uma vez. Já é a segunda vez deste ano. Não sei o que é que se passa. Não vieram. Temos ali bastante tempo, uma hora à espera. Mas trouxe as malas na mochila e ainda bem que as trouxe, não é? Não as vai largar tão cedo? Não, não, não. Vão dormir comigo. Roma foi muito bom. Roma foi muito bom. Então, acho que mesmo sem a medalha que ele conquistou, a ideia dentro do planejamento, além da parte técnica, da evolução técnica, era uma maturidade competitiva de passar de menino, vamos dizer, para adulto. Já que ele tem muito talento e a gente já estava antevendo a possibilidade dele disputar campeonatos absolutos. Então, a ideia nessa época era para que ele ganhasse essa maturidade. E ele, Orão, foi um primeiro estágio. Um dia eu conto os bastidores, mas ele estava bastante nervoso para nadar em Orão, antes da primeira prova. E o interessante é isso, porque por mais que ele tenha um time experiente dando suporte para ele, tudo que eu vou falar nesse momento é só palavra. Ele tem que vivenciar. Foram as informações dadas nessa edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho